É tão lindo seu roxinho, quero te fazer carinho, te pôr pra nanar Nesse clima de romance, vejo as suas nuances, cores no abadá Eu não sou seu Jorge, nem pareço com o Sione, não tenho nem comparação Não sou mãe de santo, mas entendo as vozes do seu coração É tão lindo seu roxinho, quero te fazer carinho, te pôr pra nanar Nesse clima de romance, vejo as suas nuances, cores no abadá Eu não sou seu Jorge, nem pareço com o Sione, não tenho nem comparação Não sou mãe de santo, mas entendo as vozes do seu coração O meu destino é você, saiu nas cartas, bebê Oh-oh-oh-oh-oh, o tarô não pode mentir, de mim não dá pra fugir Oh-oh-oh-oh-oh, não adianta tentar, o amor veio pra ficar Oh-oh-oh-oh-oh, eu não consigo esquecer, já tá brodado em vencer É tão lindo o seu roxinho, quero te fazer carinho, te pôr pra nanar Nesse clima de romance, vejo as suas nuances, cores do abadá Eu não sou seu Jorge, nem pareço com o Sione, não tem nem comparação Não sou mãe de santo, mas entendo os búzios do seu coração O meu destino é você, saiu nas cartas de mim Tarô não pode mentir, de mim não dá pra fugir Oh, não adianta tentar, o amor veio pra ficar Oh, eu não consigo esquecer, já tá grudado em crescer Tudo que eu sinto é tão natural Vamos adentrar o portal do amor Toda sua tia vem faz o ó Você é minha lua e amor Eu sou seu sol Sou seu sol Seu sol Você é minha lua e eu sou seu sol Tudo que eu sinto é tão natural É tão natural Você é minha lua e eu sou seu sol Oh, 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 oh É difícil ser, já está grudada em mim ser